Acontece hoje, às 15 horas, uma carreata que parte da Expo Gramado em direção à Praça das Bandeiras. A manifestação, que tem como pano de fundo a música Eu Te Amo Meu Brasil, comemora o Dia do Trabalho com uma manifestação para que haja uma retomada nacional na economia. Os organizadores colocam que não será permitido e não é adequado qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de faixa que venha a macular qualquer órgão, seja a nível municipal, nível estadual ou federal. O objetivo é mostrar que a população brasileira apoia o Brasil e apoia uma retomada segura. Então, hoje, a partir de 15 horas, na Expo Gramado. Em seguida, nós estamos colocando o trajeto ali para que tu possa acompanhar, caso queira participar do evento. E aí E aí Bom dia